Amigos, como podem ver estamos aqui a sair do CTT e o que é que eu vim buscar? E agora vamos passar um sentido proibido que ninguém viu durante 10, 15, 20, 30 metros. Ok, já não estamos em sentido proibido e portanto mal seria estar aqui a polícia mas enfim... Fui agora ali aos Correios buscar a encomenda para o terceiro episódio dos Mods A07. Sejam então bem vindos ao terceiro episódio dos Mods A07. Chegou aqui uma encomenda, como podem ver já foi para aí há uma semana ou uma semana e meia. E entretanto ontem também chegou aqui outra encomenda e supostamente já fazia parte do quarto episódio. Sim, eu já tenho o quarto episódio planeado, vai ser muito fixe. Em princípio eu durei fazer daqui a 3 semanas mais ou menos. Isto era suposto eu fazer no quarto episódio mas sendo que já chegou e eu ainda nem sequer montei isto para o terceiro, portanto vou acabar por montar hoje. Portanto temos aqui estas duas embalagens. Vamos começar pela maior, ok? O que é que a gente vai montar hoje? Vamos montar aqui a proteção do radiador. Antes de mais vou tirar ali os mosquitos assim, as poeiras. com o que? Com o compressor. Exatamente, vou dar uso ao compressor novo que eu comprei aqui há tempos. Quer dizer, eu já tenho bastante uso. Vocês é que não vêem, não é? Penso que a tenta Psi já deve chegar. Basicamente é só mesmo para tentar tirar a maior sujidade e mosquitos, etc. Vamos então proceder à segunda tentativa, não é? WD é uma máquina, resolve tudo. Aqui também não dá para ver, mas já se notam aqui algumas falhas no radiador. Pedras que aqui bateram devido a não ter proteção, não é? Portanto também é uma boa opção comprarem aqui a proteção. Agora uma coisa que eu não tenho falado é, eu normalmente estas peças todas que tenho mandado de vir, mando de vir à China, aí os gachos são muito bons em termos de envio do material, se repararem, vem tudo bem protegido e bem embalado. Por aqui há 5 estrelas. Até hoje não tenho nada a reclamar. Agora aqui está ela, espero que não esteja danificada. Ok, não vem mais nada. Lá dentro. E aqui está ela, proteção de radiador para a minha moto. Em termos de preço, isto foi barato. Não chegou a 20€ já com portes. Veio da China, demorou um mesito mais ou menos a chegar. À volta é todo em metal. Isto é pintado preto, a rede. E depois tem o símbolo de EMT e diz EMT07. Muito fixe. Agora eu não sei é como é que isto se aplica. Tenho de descobrir. Ah, ok. Já percebi. Vamos vir aqui buscar as nossas amigas 6 tabadas. Muito gosto dos gais da Yama de fabricar, de fazer peças aqui com 6 tabadas. Temos que remover, ao que parece, estas proteções aqui de lado. Eu não tenho bem a certeza porque eu sinceramente pensava que com a grilha que vinham parafusos e nós depois tivéssemos que colocar uma porca aqui. Mas pelos vistos temos que tirar isto. Exatamente. E encaixar a rede por dentro. Estão a ver? O móvel. Depois, supostamente, encerramos aqui a nossa grelha. É por fora. Ok. Para ver alguém montar aí uma EMT07. Exatamente. Coloca-se por fora deste pingarelho. Este lado parece já estar. Portanto, vou já apertar deste lado. Quatro parafusos. Neste caso, dois do lado esquerdo e outros dois do lado direito. Como estão a ver, ainda fica aqui uma folga entre a grelha e o radiador de mais ou menos um dedo. Da espessura de um dedo. Portanto, isto vai proteger basicamente contra insetos e assim, poeiras e pedras. É que acaba por compensar comprar uma coisa destas porque é assim, imagina aqui uma autoestrada e salta uma pedra e que vem aqui em direcção ao radiador. Se vocês não tiverem isto, acreditem, o vosso radiador vai levar uma moça. Mas uma moça daquelas menos de 20€, já compram aqui esta proteção e acaba por compensar, claro. Ok, mas já não sai mais daqui. Está feito. Olhem aí, não sei se conseguem ver. Se calhar é que lá conseguem ver melhor. Agora, vou tirar as luvas porque aquilo que vamos voltar a seguir não é preciso de luvas. Em relação ao dedo, para aqueles que perguntaram o que é que tinha acontecido, já está mais ou menos quase bom. Isto foi umas ripas de madeira que me cairam em cima e cortou-me um pedaço do dedo, mas a carne já está quase, já cresceu quase toda outra vez. Agora, em relação à segunda encomenda, também veio da China, ficou-me em 8 ou 9€, também veio muito bem embrulhado. Uma das cenas que os chineses por acaso fazem muito fixe, é embrulhável o material. Tem que ter cuidado para as coisas não se estragarem, não é? Então o que é que eu mandei vir? Exatamente, Motorcycle Cluster Protection, ou seja, um protetor para o visor da moto. Portanto, eu gosto de ler sempre as instruções porque isto aqui é uma coisa que eu não sei fazer, já nos telemóveis nunca corre muito bem, portanto é melhor ver. Ou seja, um panito para limpar. É assim, eu por norma, eu nunca mexo no visor, ok? Nunca mexi, nem não gosto de mexer nestes visores, porque pronto, depois ficam sujos, etc. Normalmente mexo aqui nos botõezitos, mas já reparei que às vezes volta e meia encontro aqui de dadas. Ou seja, onde eu estaciono a moto, ou assim, há sempre alguém que tem curiosidade e acaba por mexer. É sempre uma proteçãozita. Assim também não ganha aqueles riscos e aquelas coisas que às vezes os visores ganham, não é? Não posso errar porque só tenho uma tentativa, não é? Isto aqui, estão a ver? Isto aqui dá-me ideia, só espero que isto depois não fique amarelo. Step 1 removido. É isto. E agora remover a parte 2. Está feito. Mas claro, como eu vos disse, sou eu e este tipo de películas, nunca nos demos muito bem. E portanto, para variar, ficou com mais películas no meu telemóvel. Ficaram uma bosta. Pô, aqui cheio de bolhas de ar. Mas e aí, pessoal? Não há stress. Pá, deixe que porteja também. Agora vamos lá aqui de checar aqui umas coisas. Ah, isto aqui não ficou com aquela cena amarela, ok? Aquela viseira amarela era só a protetora do plástico e isto depois fica transparente mesmo. Olha, ainda tenho meio depósito, boa. 3500 Km na moto. Amigos, por hoje é tudo. Vou só deixar aí agora umas imagens sobre o coiso do radiador e a película. Mas... Da minha parte é tudo. Espero que tenham gostado aqui do vídeo. E até ao episódio número 4. Portem-se bem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.